A EMATER está promovendo reuniões regionais de avaliações com os técnicos e representantes de comunidades quilombolas para apresentar diagnóstico das comunidades quilombolas rurais do Rio Grande do Sul em diversos municípios do estado. A EMATER e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural começaram a divulgar nesta semana os dados preliminares da pesquisa Comunidades Remanescentes dos Quilombos Certificadas do Rio Grande do Sul, Diagnóstico Social, Econômico e Produtivo. O primeiro evento de apresentação dos resultados referentes às comunidades localizadas nas regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e Lagiado ocorreu no centro de treinamento da EMATER em Monte Negro. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural tem este diagnóstico dos quilombolas como uma das suas metas dentro do contrato com a EMATER. O programa foi desenvolvido junto com o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa, então está integrando este nosso contrato com a Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvida pela EMATER. O diagnóstico foi bem amplo e tentou abordar ações além das questões de agricultura, trazendo também outros anseios e outras demandas que poderão com certeza ser utilizadas para organização e pensar políticas públicas com qualidade. Todo planejamento depende deste diagnóstico. Então, partindo do primeiro diagnóstico, a gente vai dar continuidade a isso, para que as políticas públicas sejam construídas adequadas à comunidade, às reais necessidades, e ela tenha continuidade, não seja algo de apenas quatro anos, que a gente dê devida importância para as necessidades das comunidades, que essas comunidades possam acessar todos os direitos que têm. E a EMATER, como uma das principais políticas públicas de extensão rural do estado do Rio Grande do Sul, é fundamental para que as demais políticas públicas cheguem a quem realmente precisa lá no campo. Realizada em março e abril deste ano, a coleta de dados foi feita por extensionistas da EMATER por meio de questionário. Nesta primeira defolução, foram apresentados os dados de 32 comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação Cultural Palmares, sendo 22 rurais e 10 urbanas, em 19 municípios, com 3.148 famílias quilombolas, envolvendo quase 100 mil pessoas. 69% destas comunidades estão há mais de 100 anos no local. Esse trabalho para nós foi muito importante, porque é uma articulação entre a pesquisa e a extensão. Então, o nosso trabalho de detalhar dados e sistematizar informações é importante para a formulação de políticas públicas. Por exemplo, a questão da água e do saneamento, escoamento sanitário é uma deficiência. E também em termos de organização de associações. Ainda, embora tenha muito, já tem mais de 50%, ainda falta algumas comunidades a serem, fazer a sua associação, porque isso dá acesso a políticas públicas. Há tarde, os quilombolas se reuniram em grupos para discutir as suas vivências, fortalezas e dificuldades, para então compilarem suas principais demandas para o próximo ano. Sempre a principal prioridade para a comunidade, certamente, é a titulação de suas terras, porque ao ter a terra titulada e assegurada, ela também assegura a vinda de políticas públicas que vão se dar no território quilombola, que é o que interessa para essas comunidades que sejam em meios rurais ou em meios urbanos. E com isso, assegura, como disse a antropóloga Boa Aventura Leite, ela vai garantir por si só a consolidação da identidade cultural quilombola, o sentimento de pertencimento nesses diversos campos, campos que é saúde, habitação, educação, empregabilidade, oferta de emprego também, e também garantir os aspectos culturais, que são os saberes fazeiros dessas comunidades, que dominam também o conjunto dos ervanários, desses saberes, e também no campo da agricultura familiar. Essa devolução é para mostrar o quanto que a gente não está sendo, mais uma vez, sendo violados, invisibilizados, né? Que é aquela coisa, vai lá, pega as informações, vai lá, pesquisa, e a gente não sabe de nada. Então é bem importante para esse modo da gente, né, do nosso direito de ser e de existir. Então, para nós é muito importante estar aqui, poder ouvir, porque às vezes a gente fala e é esquecido. Eu acho que essa questão de ouvir, né, essa questão de tu escutar, essa questão de tu falar, né, daquilo que tu, às vezes tu não te sente só, e isso fortalece muito. A gente, esse processo do esperançar, isso fortalece, assim, não, eu não estou sozinha nessa luta. A Goiomodibá, eu peço a bênção, e a minha, e a Laché, e a Xodá, e a Yá, e a Kekereu, Moaiotunjá, e a Ekeed, Karamidetá, Babalaou, Babalaché, Melchior, Babalgã, Babakini, a todas as divindades que orientam e sustentam o território de Mãe Preta, a todos aqui presentes, em especial a Imaté, para que meu Axé de escuta e de fala seja de profunda gratidão e amorosidade. Axé.